Oi, meu povo lindo! Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Olha eu aqui de novo. Essa semana eu tava meio sim, devagar, sem vontade de gravar a vida. Tô com roupa de dormir, viu? Acabei de acordar. E hoje eu vou dar um trato na minha cabeça. Vocês tão vendo o Lise hoje, parece uma louca, né? Passei só um pouquinho de base, gente, porque ninguém merece. Acabei de acordar, né? A pessoa tem que manter um pouco da dignidade, né? As olheiras estão, assim, terríveis. Passei uma camada fina, assim, de base, só pra dar um, né? Não ficar tão ruim. Hoje o vídeo é de cabelo, tá, gente? Hoje eu vou dar uma... Olha como tá essa nata hoje. Tá todo, todo embolado, gente. Todo embolado. Tá até cheirosinho. Tem... Eu lavei tem três dias, mas tá cheirosinho. Tá cheirosinho, né? Tava todo preso, mas tá, ó... Não é pra canto nenhum. Olha. Pra dar um jeito nele, é que eu tenho que molhar, colocar todo grudado, todo pesado, assim, sabe? Não tá bom, assim, despegar e tal. Aí eu vou dar um trato nele hoje, né? Dar um trato. E vocês sabem, né? Eu não tenho, assim, vídeo de cabelo, gente. Eu não gosto de fazer passo a passo, não. Aliás, eu não tenho nem paciência pra assistir vídeo de cabelo. Você vai lavar o cabelo, não. Não, gente. Eu daqui a pouco vou lavar e já venho pra aplicar o produto que eu vou passar, né? Pra lavar o cabelo eu não uso nada de... Não tenho essa regra, não. O shampoo que tiver em casa, o condicionador que tiver em casa que eu gosto, eu... Hoje eu vou usar, né, esse seda, cachos definidos, porque comprei, não. Não tem, assim, não tem nada específico, assim, a tal shampoo. Não sei, não sei. Nunca tive essa coisa com shampoo, não. E só que neutro... E esse aqui, vocês sabem que eu amo, né? Eu acho melhor condicionador da vida. É esse aqui, o neutro. E eu vou... Mas aqui é depois, né? E vou fazer um tratamento rápido com este bonitinho aqui, tá? Fazer um tratamento. Óculos novo, meu povo. Até que enfim, vocês estão vendo listas de óculos novo, né? Agora eu posso ler. Então, gente, eu vou usar esse aqui. Diz que é tratamento de choque de um minuto. É o Novex Dr. Hiss. Eu vejo falar muito desse produto. Eu tenho óleo de rícino aqui, puro. Já mostrei pra vocês, né? Mas eu gosto de variar com produtos também, né? E essa semana eu não fiz uma equitação no meu cabelo. Então, aqui diz que ele é pensado em... Que deseja apelar para a vitamina T, né? A tesoura. Eu não tô pensando em apelar para a vitamina T. Mas, né, tratar nunca é demais. Aqui diz que é vegano. Não testem animais. Forma liberada sem sulfato, sem parabéns, sem silicone, sem petrolatos. Então, assim, gente, ó. A galera que... Eu, sinceramente, eu não me ligo muito nessa coisa não, tá, gente? A maioria dos produtos hoje estão vindo assim, né? Mas, assim, tem produtos que eu gosto e que eu continuo usando, tá bom? Então, vou lá lavar o cabelo e daqui a pouco eu volto, tá bom, meu povo? Beijinho. Até daqui a pouco. Pronto, meu povo, agora cabelo devidamente lavado, né? Vamos ao... A aplicação do produto. Gente, eu não... Muita gente me pergunta sobre cronograma capilar. Eu já tentei uma vez fazer, mas eu sou uma pessoa, assim, que... Sei lá, gente... Sabe? Eu não sigo nenhum cronograma capilar, não. Eu faço assim, geralmente... E o que eu faço no meu cabelo? Durante a semana eu faço uma meditação. E... No final de semana eu hidrato, sabe? Geralmente eu faço assim. Eu não sigo o cronograma. Até porque meu cabelo, graças a Deus, ele é bem tranquilo. E... É... Só fica mais ressecado quando chega essa época, assim, que eu vou à praia, né? Toma sol e tal. E aí ele fica meio... Pouco ressecado. Então, se eu passo uma semana assim sem cuidar, 15 dias, que às vezes acontece, né, gente? Eu confesso que eu não sou uma pessoa, assim, muito... Tem semanas assim que eu sou um pouco relaxada. Aí eu vou deixando. Tá bonito, eu vou deixando. Daqui a pouco o cabelo tá bem feio, bem ressecado. Mas aí eu volto a cuidar. E aí ele fica tranquilo, bonito, novamente. E pronto. Então, gente, eu faço isso, ó. Vou pegando as mechas. Eu não tenho essas coisas no meu cabelo, não. Sabe? Meu cabelo é bem tranquilinho, né? Então, tem dificuldade pra cuidar. Eu vou terminar aqui. Vou pausar o vídeo, tá? Pra não ficar um vídeo longo só. Vocês estão vendo como é que eu passo pra... Pra essa óbvia. Como é que eu faço pra passar, né? Então, não tem... Essas coisas não tem muita dificuldade, né, gente? Até porque, né? É uma coisa bem individual. Então, você sabe como cuidar do seu cabelo, né? Você sabe. Eu antigamente seguia muito... Muitas cacheadas. Eu tentava fazer as coisas do jeito que elas faziam, tá? Mas... Eu vi que eu tenho o meu jeito. Então, né? Eu sigo as dicas, mas assim... A forma de cuidar, de passar produtos, né? Não é igual. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui, terminar e depois eu volto. Pronto, gente. Já passei nele todo, né? Tô caprichando aqui agora nas pontas. Porque é onde fica mais ressecada, né? São as pontas. Às vezes as pontas estão trevosas, gente. Pronto. Né? Gente, meu cabelo tá grande, olha. Cresceu. Muita gente pergunta. Como é que meu cabelo cresceu tão rápido, né? Acho que é porque eu não tenho pena de cortar, gente. Quando dá na telha, eu vou lá e... Ele cresce rápido. Mas eu cuido, gente. Eu cuido bem. Eu uso óleo de coco. Eu uso óleo de babosa, geralmente. Óleo de babosa não, gente. Óleo... Babosa também. Uso muito babosa. Eu tenho até babosa aí. Semana eu vou trazer um... Um tratamento com babosa, né? Na próxima semana. Eu uso babosa. Eu uso muito... Como é que chama o negócio? Óleo de risco e não... Então, eu dou um cuidado, assim, tá? Vocês estão vendo liso com roupa de dormir, gente? A gente já vai pegando amizade, né? Vai perdendo a vergonha. A pessoa não tem nem vergonha na casa. Estou aqui com roupa de dormir ainda. Eu acordei hoje. Eu vou trazer cuidado do meu cabelo. E eles me aqui, né? Pronto. Dizem, gente, que é um minuto. Mas eu não sou uma pessoa assim, sabe? Eu vou deixar aqui pelo menos uns 10 minutinhos, tá? Não vai ficar só um minutinho, não. Um minuto a mim é pouco. Deixar uns 10 minutinhos aqui. Depois eu vou enxaguar e volto, tá bom? Prontinho, gente. Cabelo devidamente tratado, lavado. Eu dei uma desembarassada aqui. E agora... Eu deixei uns 10 minutos, gente, tá? Agora vamos a creme de pentear, né? Que eu tô usando e vou usar esse aqui pela primeira vez. Que eu não vou me atrever a falar o nome desse creme. Meu povo, leia aí, tá? Não me atrevo. Meu inglês é inexistente. Então, vocês já sabem, né? Não preciso falar mais nada, né? Então, pronto. Vamos lá. Eu ouço muito falar desse creme. E... É o Power. Eu acho que é... É o Soul Power. É Soul Power. Eu ouço muito as pessoas falarem dele. E eu era muito curiosa, né? E aí, agora eu comprei. Vamos ver como é que ele vai ficar no meu cabelo. Lembrando que creme, às vezes, gente, eu uso a primeira vez. Assim, eu vou adaptando. Porque, às vezes, a gente passa muito e o creme não requer muito. Assim, é muito... É... Tem muitos ingredientes, assim, oleosos e não precisa de muito. Às vezes, a gente passa pouco e precisa de mais. Então, geralmente, na primeira vez, eu vou testando o mesmo produto. Pra depois eu me adaptar. Eu tenho produtos que eu não gostei. E depois usando... Isso tá travado aqui. E depois usando ele em menos quantidade... Oxê. Ah, gente. A menina... Travou aqui pra não derramar. Não, já tirei a trava. Deixa eu resolver esse problema aqui. Prontinho. Então, como eu tava falando. Eu só conheço... Ih, gente. Ele é bem consistente, né? Tá me dando agonia. Uau. Ah, eu vou dar trabalho isso aqui pra sair. Não tenho paciência, não, gente. Não tenho paciência. Ele é bem grosso. Então, vai... Vou usar pouco hoje. Porque senão vai ficar uma coisa, assim... Muito oleoso. Já vi que ele tem... É... Nem falei um pouco sobre ele, né, gente? Desembaraçado dos fios. Mantenhos macios. Com balanço. Livre de frizz. E já não tô sem óculos. Cadê o óculos? Meus óculos. Então, gente. Ele tem, olha... Manteiga de calitéia. Coláxido no vegetal. Óleo de oliva. Para ondular. Ondular. Cabelos de curvatura. Ondulado. Cacheado. Crespo. E o que mais aqui que tem nele aqui? Não, ele é para curvatura 3 ABC Cacheado, gente. Aqui é a tabela das curvaturas, olha. Ele é para cabelo 3 ABC Cacheado. E o que? É livre, 100% frio. Com proteção térmica. Isso é muito bom, gente. Eu gosto muito de sol. E aí... É muito bom, né? Deixa eu ir aqui. E eu vou pausar o vídeo. Vocês já sabem mais ou menos como é que eu passo, né, gente? Eu não tenho muita... Muita paciência, nem muita... Ai, gente. Ele é grosso demais. Olha. Vou deixar ele de cabeça para baixo. Olha isso. Olha o sonho. Olha o sonho. É bem encolhidinho. Encolhidinho não. Encostado na raiz, sabe? Não dá volume. E eu não gosto. Eu gosto de volume. Eu gosto de cabelo volumoso. Então, eu não passo muito próximo da raiz por esse motivo. Eu respeito um pouco a raiz. Ai, gente. Eu vou pausar o vídeo e terminar aqui. Depois eu volto. Aqui, gente. Mostra para vocês. O único local que eu passo um pouco mais na raiz, mais próximo da raiz, é aqui na frente. Porque senão ele fica com frizz. Aí eu passo um pouquinho assim, ó. Aqui nessa área aqui. Para não ficar ressecado. Às vezes fica ressecado. E com frizz. Aí eu dou uma puxada aqui, olha. Com a mão melada. Eu passo depois com a mão. Eu venho aqui e dou uma... Né? Para ele ficar... Para ele ficar ressecado na raiz. Pronto, gente. Aqui, olha. Eu já passei nele todo. Né? Gente, esse creme, ele é muito consistente. Deu um trabalho para... Mesmo tirando a tampa. Se eu colocasse com essa tampa aqui, ó. Eu ia passar o dia inteiro aqui, tentando retirar. Olha como ele é... Ele demora, gente. Olha. Olha para isso. Eu apertava em nada. E assim... Então tem que ser usado, né? Com poucas quantidades. Porque ele é muito consistente. Então ele demora um pouco para... Para cair, né? Acho que a embalagem dele deveria ser mais prática. Para facilitar, né? Porque realmente... Para... Aqui acho que... Não dá mesmo. Acho que deveria ser uma embalagem mais prática. Ele é bem consistente. Bem grosso. Então aqui, tá? Eu vou esperar agora secar, né? Não vou terminar o vídeo agora. Mais tarde. Eu não quero usar secador hoje. Então mais tarde, quando ele estiver seco. Eu... Né? Concluo o vídeo. E trago o resultado para vocês. Tá bom? Então, até já. Prontinho, meu povo. Aqui está o resultado, né? Do cabelo. Já prontinho, gente. Ele ainda está um pouquinho úmido aqui por baixo. Mas tá... Já dá para ver o resultado, né? Eu não usei o secador, né? Se eu tivesse usado ele estaria muito mais volumoso. Eu consigo um volumão com o secador. Mas eu não quis, né? Aí, mais tarde, a partir do momento que ele for secando mais. Eu vou bagunçando bastante. Pego, vou abaixo a cabeça. Dou uma sacudida. Ele vai... Eu consigo o efeito. Mas, assim... O efeito volumão, assim, de imediato. Só consigo com o secador. Mas eu não quis usar hoje, né? Dá um tempinho. Então, é isso, gente. O resultado, olha. Deixa eu virar para o outro lado. Nossa, super... Super maleável. Não ficou grudento, assim, ceboso. Porque tem... 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 Creme de pentear. Porque ele fica bonito. Mas, depois, fica um efeito, assim, ceboso. Você pega, assim... A mão fica meio pegajosa. E ele não, gente, né? Ficou um aspecto bem bonito. Muito brilhoso. Está com um brilho bem bonito. Não sei se dá para vocês perceberem o brilho aí. Cabelo cachado é mais difícil. Dá para ver o brilho, né? Mas eu amei, né? Essa duplinha. Está super hidratado. Que ele estava... Todo... Eu gosto do cabelo mais do lado de cá, gente. Está super hidratado. Ele estava bem ressecado, assim. As pontas estavam bem melhor, gente. Bem melhor de pegar. Então, eu gostei dessa duplinha, né? Lembrando, foi o... Usei o... Dr. Rissino, da Novex. A Embeleze. E usei o... Soul Power. Não vou ler o nome, porque não me atrivo, tá? Ok, gente? Então, é isso. Esse foi o resultado. Amei, né? Então, me arrumar que mais tarde. Eu vou dar uma volta com as meninas. Beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.